Olá, Recortes começa hoje a apresentar os vencedores do prêmio Fundação Piratini TVE e FM Cultura, que foram agraciados com um programa especial produzido pela TV Educativa do Rio Grande do Sul. Vamos conferir os melhores espetáculos de 2011, premiados com o troféu Assorianos de Teatro e Dança e no prêmio Tibicuera de Teatro Infantil. No Teatro Infantil, o destaque do ano foi para a peça A Confusão, uma aventura legal para cachorro, da Companhia Clareira de Teatro. Indicado para 12 prêmios Tibicuera e vencedor em 5 categorias, a montagem tem direção de Lúcia Bendati, com texto de Marcelo Adams e coreografias de Larissa Sanguiné. A produção teve o financiamento do FUNPROARTE. O espetáculo é uma comédia musical que conta a história de Leide, uma cadela que vê, com o nascimento do filho de sua dona, sua posição ameaçada pelo novo centro das atenções. Em um passeio, conhece Malandro, um cão vira-lata, que lhe mostra a cidade com outros olhos, a diferença e os perigos de viver em liberdade. Vamos assistir agora o especial A Confusão, vencedor do primeiro prêmio Fundação Piratini, TVE e FM Cultura. Produzido por Vera Vergo, a edição é de Fabiana Santana e a direção é de Rodrigo de Marte. A gente queria escrever um espetáculo infantil que nos agradasse. Eu tenho uma paixão por um espetáculo infantil. O Marcelo queria muito fazer parte de um projeto desses. E a gente tinha uma segunda paixão em comum, que eram os cachorros. Em 2001 a gente teve a ideia, nesse caso aqui na Confusão ela é diretora, eu sou dramaturgo, mas ambos somos atores também. Então nos interessava muito trabalhar com humor em relação a essa temática. E outra coisa que nos encantava sempre foi a questão da música, né? Trazer a música para dentro do espetáculo de uma forma mais orgânica. Vai ter figuras que vão defender princípios humanitários, mesmo não sendo homens, mas animais, e personagens vilanescas. Então nesse sentido a gente pode dizer que tem um caráter fabular essa história. O Êxopo quando escreveu suas fábulas usava os animais como personagens. A ideia não é fazer uma fábula nos moldes do Êxopo lá da Grácia Antiga, mas sim usar os animais para falar também de seres humanos. E falar de seres humanos, né? Os animais são metáforas de comportamentos humanos. Então a gente vai encontrar aqueles personagens, aquelas figuras que se comportam de uma forma que a gente pode defender, né? E figuras que não se comportam de uma forma muito defensável. Então, na verdade, a gente brinca com essas questões, né? A história é vista pelo olhar ou de um cachorro ou de uma criança. Os humanos são todos colocados num plano mais alto. A gente coloca atores caminhando em latas, que poderiam ser pernas de pau também. O que importava para nós é que a gente tivesse essa visão de como é que a gente, quando é criança, enxerga o adulto. Para esse processo de criação dos personagens e de como que eles iam trabalhar corporalmente falando, a gente procurou ter em cena atores que dançassem, que cantassem e que fossem bons atores. Eu procurei me munir das melhores pessoas que eu tinha a volta, os profissionais mais competentes nesse assunto. Então, eu chamei a Larissa Sanguiné, que posteriormente ia trabalhar com as coreografias, para ser minha assistente em direção. A gente buscou ter a essência do bicho num corpo humano. Foi uma primeira peça infantil que eu escrevi a Canfusão. Mas eu acho que o compromisso principal e o desafio principal é encontrar a linguagem mais adequada para aquele público que está trabalhando. É claro que num espetáculo dirigido para um público infantil, você vai ter um cuidado diferente com a linguagem. Você vai usar um vocabulário talvez que não seja tão rebuscado quanto você poderia usar num espetáculo para adultos. Você vai abordar temas que talvez sejam mais direcionados ou mais entendidos por crianças. Mas mesmo quando eu escrevo para crianças, a minha preocupação é não fazer um espetáculo especificamente para uma criança, mas que os pais que vão levar essas crianças para o teatro também tenham uma fruição. Então, a gente vai trabalhar com gênero comédia, vai ter citações, vai ter piadas que vão agradar também aos pais, não apenas às crianças. Então, é um espetáculo para a família, a gente costuma dizer, porque tem esse espectro bastante amplo na sua abordagem. Cão, cão fusão, cachorro é cão, cão é canino, cachorro grande, cão pequenino. Cão, cãolé com pamihão. Cone Beatles! Cão Velancinho! Vem, portugues! Cortes turc97! O cachorro latiu e vai gravar e não soce ou berra O cachorro quando acha o morro se derre e desenterra Um cachorro é um tuscum, vira-lata o cão Um cachorro é um tuscum, vira-lata o cão Um cachorro faz confusão Confusão, confusão, confusão Confusão Por aqui a barra está limpa E por aqui também não vejo nada suspeito, nadinha de nada Vamos começar a busca? Precisamos ser rápidas Sabe, Trista, eu estou cansada dessa vida de galinha de rua Sempre se escondendo, sabe? Nós já conversamos sobre isso, moela É preferível ser galinha de rua, sem dono Do que ser engordada a vida toda para depois virar canja Ai, nisso você tem razão É Ah, mas quando eu passo em frente do aviário, sabe? E vejo essas irmãs, olha lá, tudo bom Bem gordinhas, olha Cheias de comida Ai, me dá uma inveja, sim Pois eu, eu não tenho inveja de ser preta numa gaiola Ai, pelo menos nós Nós somos livres Livres, 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 livres E mortas de fome, Cri É preferível ser morta de fome do que morta sem fome Galinha de rua sofre Não se encontra mais minhocas Antigamente era uma fartura só, lembras, Cri? Tinha minhoquinha de tudo que é da mãe, tinha gordinha, cumpridinha, listrada, gorducha Ai, que barulho Ai, desse jeito a gente vai ter que mudar de dieta É Vamos ter que passar a comer formigas? Deus me livre, formiga é horrível, tem gosto de sabão Ai, eu não aguento, mãe Ai, eu também não Vocês, vocês estão invadindo a minha casa Calma, nós só estamos procurando minhoca Sim, nós somos galinhas de rua Desculpe, é que é minha função É proteger o quintal Eu achei que vocês queriam roubar alguma coisa Ah, não, não Nós só entramos no quintal Porque aqui, aqui parece ser um bom esconderijo para minhocas É verdade, mas depois dessa correria toda Ela já deve ter ido bem profundinho da terra Alô Alô? 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 É o infibre Desculpa, trabalhei o trabalho de vocês Minhocas O meu nome é Leite? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Ajudar? Ah, sabe o que você pode fazer? Minhocas O que eu quero muito agora são Minhocas Minhocas São doidinhas suculentas Ah, minhocas Minhocas Pra comer elas não penhoram Minhocas 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 Se você sabe descar E tem um bem bom Se você tem suas patas E achou bonita Se você não tem cabelo Ah, não, não, não O meu margalinho Eu vou cantar tudo de novo Ah O que eu quero muito agora são Minhocas Minhocas São doidinhas suculentas Ah, minhocas 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 Pra comer elas não penhoram Minhocas 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 Nós estávamos descendo Não tá boa Você veio atrapalhar nosso serviço Todos sabem que uma galinha não voa É, não voa É, não voa É, não voa Quase que fazemos isso O que eu quero muito agora são Minhocas Minhocas São doidinhas suculentas Minhocas 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 Minhas 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 Ué, eu tenho certeza que foi do lado dessa casa. Ora puxa, a casa tá aqui, o lado tá aqui. Então você pode ser aqui, ali ou ali. Ué, ué, eu até fiz um xixizinho em cima pra marcar. Ora, ora. Será que alguém entrou aqui? Descobriu meu esconderijo? E levou meu lanchinho? Eu não aceito. Eu viro uma fera. Ninguém me segura. Nasci lá pros lados do México. Criado pros lados de cá. Eu sei que sou um cão pequeno. Mas quando eu fico bravo, ai, 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 ai. Ai, 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 ai Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Arriba! Faco! Malandro!! E aí, dos meus? Pelê, caralho. Mas a senhora eu estou estuis saindo, hein? Ele está vindo aí e está furioso. Ele quem, cara? De que você tá falhando? O homem dos cachorros! Eu consegui despistar, mas não por muito tempo. Vamos nessa! Eu não posso, cara. Eu enterrei um ossinho meu ontem aqui e, poxa, cara, é o meu leixinho. Os tempos estão difíceis. Mas o que você prefere? O osso ou a liberdade? Não, a liber... Não, o... Ah, difícil essa, cara. Fazer o mais fácil. Bom, eu prefiro a liberdade. É que o osso tem calço. Ele, verdade, não tem calço. Após que ele queria me tirar daqui pra ficar com o meu lanche, esse cara é malandro até no nome. Mas eu não sou bobo, não, viu? Eu não saio daqui sem o meu lanche. Mas que maromelho! Mais um vira-latas, prontinho pra virar sacão. Aquele outro, olha, aquele outro me esgarrou. Mas esse aqui, esse aqui vai ser moleza. O que? O que? Cuidado! Cuidado? Cuidado com o que? Cuidado, cuidado. Ai, caramba! Volta, solta, mas o que você me cagou? Ai, mas o que é isso? Ai, você é de uma pedra? Não, não, você é de uma pedra? Não, não, você é de uma pedra? Não, está de uma pedra! Eu tenho favor de latido de cachorro ou bichinho bem irritante, só porque cachorro se acha superior. Se não fôssemos nós, os ratos, a humanidade, a... a humanidade... Não importa. O importante é que nós, os ratos, nós somos superiores aos cães e, principalmente, às crianças. É! Eu não entendo porque que chamam os políticos de rato, por exemplo. Eu não vejo qualquer semelhança entre eles. E nós, seres tão nobres e honestos. Se é nojento, eu gosto de comida estragada. Adoro! Mortadela, vacina, bolacha bem velha, verdura amarela. Adoro! Sujeira nas ruas! Adoro! Foeiro e estupido! É meu sonho! Nadar nas enchentes, meus sacos de lixo! Sou seu pesadelo e horror! Com os tempos em que o esgoto era na rua, na rua, na rua! Ficava na cama e o lixo na lama escura, escura! Andava, sem me importar, com gente nas calçadas. Mandava, um beijo pra lua, em plena madrugada! Sua estrada é lá de gol! Tem que limpeza, em perfume ou beleza! O que eu gosto é te espalhar doenças! Vocês vão me dar noção! Eu não entendo quem disse que o cachorro é o melhor amigo do homem! Acho que não disseram isso pro meu dono! Ai, 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 ai! Ele me tirou do melhor do sombo! Sabe que eu tava deitado na cama... E o pior! Me botou pra fora do portalinho! Disse que eu preciso fazer exercícios que eu tô muito gordo! O que eu tenho são músculos! Músculos! Ai, 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 ai! Eu tô com uma fome! Ai, 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 ai! Eu não consegui nem fazer um lojinho quando eu saio de casa! Ai, 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 ai! Que cheiro é esse? É um osso, osso! Um osso bem cheiroso, cheio de gordura! Onde será que ele tá? Osso! Osinho! Ele não pode achar esse osso antes de mim! Desculpe incomodar, mas como é mesmo o seu nome? Boris! Boris! Ah! Mas é você mesmo? Eu estava procurando! Eu? Eu tenho um recado pra você! Um recado pra mim? Sim! É de uma cachorrinha linda que mora lá na outra rua! Jura! 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 Juuuro! É? É o nome dela? O nome dela? O nome dela? O nome dela? O nome dela é... Brigitte! 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 Ela está caidinha por você! Ela é uma pudam! Pudam! É... É mesmo! E o que será que essa cadelinha viu em mim? É, Lago, você... Um cachorro tão lindo! Sabe, Lago, eu estive pensando. Primeiro o estômago e depois o coração. Se é que você me entende, policiante. Primeiro o coração, depois a gente fala melhor ordem. Primeiro o coração, depois o estômago... Achei! Achou, é... Meu osso! Meu osso, meu osso! Meu osso! Hum, essa correria me abriu um apetite. Onde será que eu vou almoçar hoje? Ai, meu osso, meu querido, Você é o osso mais fofo que eu achei em todo o bairro da cidade! É o Boris! Ele tá beijando um... Um osso! Um osso! Um osso! Me dá uma fome! Calma, Boris! Você só precisa de um pouco de confiança! Confiança! Confiança? Um osso! Ai, que eu sei! Mas você tem que prometer que vai seguir minhas dicas! Promete? Prometo, prometo! Primeira dica... Exercícios! As cadelas gostam de cachorros fortes! Com energia! Pra correr atrás dos ladrões! Correr atrás dos ladrões? Ah, mas isso é muito cansativo! Mas você não quer conquistar sua amada? O amor... Existem sacrifícios! Você não quer ficar um gato? Gato! Pode! Malandro! Isso tem que parar! Barriga pra dentro! Peito pra fora! Cabeça erguida! Que nem eu, Boris! Agora eu quero que você repita essa música! Dando vinte voltas na praça! Exercício eu vou fazer! Exercício eu vou fazer! Pra poder emagrecer! Pra poder emagrecer! Bem na foto eu vou ficar! Bem na foto eu vou ficar! E ela vai se impressionar! Ela vai se impressionar! EU SOU CACHORRO BEM-valente! Eu sou cachorro bem talento Não como cachorro quente Não como cachorro quente Ossos eu não como não Ossos, eu não como não De hoje em diante é só ração De hoje em diante é só ração No início a gente sempre tem uma ideia Uma expectativa de que vai ter um controle Sobre o trabalho, na verdade no teatro A gente não tem o controle sobre esse trabalho O controle está no decorrer Do processo de criação E essa peça tem uma peculiaridade Porque ela tem 11 anos Na verdade, porque em 2001 A Lucinha Pediu para fazer uma música às pressas Porque ela queria fazer um projeto fã pro arte Daí tinha uma letra Sem ter ainda uma concepção de espetáculo E daí eu fiz a primeira música Foi a do Malandro Que pra mim ainda é a música mais cativante da peça Que eu mais adoro Acho que é a que resume bem o astral Que eu queria colocar em todo o espetáculo Depois surgiram as outras letras, outras músicas O meu processo de trabalho geralmente é junto com o ator Eu gosto de trabalhar durante a encenação Eu até tentei no início começar a criar Pelos ensaios, mas não foi possível Então eu comecei a trabalhar em casa Nas músicas Música por música Eu pegava aquelas 11 letras E via qual a que me cativava mais no momento E ia começando a criar Independente de hit, independente de coisa Mas pensando na propósito do personagem E quando eu fui trazendo pros ensaios E a Larissa começou a A mostrar as coreografias E fragmentos de coreografia que estavam surgindo E já alguns esboços de personagens também Muito acho que a ver com a Com a movimentação e a pesquisa Que ela e a Lucinha estavam fazendo Eu comecei, pô, tem uma possibilidade De entrar num outro universo Que é um universo de almanac Quer dizer que propor outros ritmos Então permite daí um tango Permite uma marchinha Permite um fox E pra isso eu busquei A ajuda do Cal Neto Que é um arranjador Ele é tecladista do Papas da Língua E é um Um excelente arranjador E eu fui com a ideia pro Cal Cal, eu quero uma banda pobre Eu quero um som de instrumento de sopa pobre Aquelas coisas de cortejo, de rua Que dá pra dar essa coisa mais Mais orgânica, né? Que é essa história do Do confusão da Lady e do malandro Quando a Lúcia me mostrou a primeira vez Esse projeto dela Eu já me apaixonei Eu já vinha experimentando essa coisa De coreografar Pessoas que não dançavam necessariamente As coisas elas andaram juntas, né? O roteiro foi sendo readaptado Personagens foram crescendo Tinham várias coisas Uma que é a organização da Lúcia Que ela tem isso Esse desenho de cena Que ela sabia o que ela queria Os atores Cada um deles já tinha um trabalho corporal Então eles traziam muitos elementos E essas coisas eram usadas Pra dentro da cena Tinham cenas que antes de trazer o texto A gente trazia a proposta Como ela se resolveria Com a ação coreografada Não dançada Que tem uma diferença, né? Porque é uma coisa e outra Pra o entendimento da cena Mesmo sem o texto Na época eu tava impossibilitada De eu trabalhar corporalmente, né? Então pra fazer Pra tu preparar um elenco Tu não pode estar só dizendo Tu tem que mostrar O Denis Goste Que é ator do espetáculo também Foi uma pessoa de extrema importância Pra mim Porque a gente já trabalha há anos juntos E a gente conversava muito E ele trouxe toda essa preparação corporal Pro elenco Que é aeróbico Força Que a gente tava pensando Nessa questão de cantar e dançar Ao mesmo tempo De ter fôlego Simone Haslan Fez a preparação musical E preparação vocal do elenco Isso ajuda também A compor qualquer personagem Trabalhar ritmo Trabalhar essa percepção musical E a Simone trabalha muito isso E isso foi fundamental Pra esse elenco Onde as trilhas não são Aparentemente fáceis Mas não são E envolvem também Uma movimentação Muito complicada Nós não trabalhamos com microfone Os atores trabalham No limite da voz É quase um musical operístico Porque eles tem que ter uma qualidade vocal Que é de um cantor lírico Todas as músicas Nós trabalhamos No limite vocal De cada solista É É uma peça É uma peça muito Que nos deu muito prazer Assim o resultado dela Ela foi muito trabalhosa Foi extremamente trabalhosa Difícil E nos trouxe um resultado Que a gente nem esperava Pô Foram mais de 22 indicações A prêmios Acho que foram uns 11 prêmios Figurino excelente Um cenário É uma equipe Que a Lucinha Não tem o que se queixar Ela conseguiu juntar Uma equipe Que é difícil juntar em Porto Alegre Porque são pessoas De vários grupos E várias atividades Conseguiram juntar Numa ideia Que eu acho Que foi muito bem sucedida Parquins Parquins Lady Lady Não vai comer qualquer furgarita Quando eu acer o chão, mãe O que ela pensa que eu sou? Um rato Lady 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 Não quer fazer xixi? Tem o forte Lá da linda São os cachorros Que fazem xixi no poche As cachorras se agacham O bebê tá com fominha já A mamãe invade o bebê Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A mamãe A mamãe A mamãe Que bom te encontrar A mamãe Mas você está muito bem Ai, imagina, imagina, imagina Você também Está uma maravilhosa Ai, não, não, não Saí para passear no parque com meu filho Está um dia tão bonito Está mesmo, não é? Está Mas um dia que está o teu filho Josué? 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 A dona aranha subiu pela parede Ele achou que... O que? O que? Vem aqui Vem aqui Deixa a tia ver Deixa a tia ver Deixa a tia ver A gente muda depois que eles nascem, não é? É verdade O meu bebezinho agora é a razão da minha vida Amiga Amiga O que? Mas como está ficando bonito teu filho, é? Ai, é? E como ele está ficando grande Ah E deve ser muito inteligente Diz oi pra tia Josué Diz oi pra tia Josué Diz oi pra tia Josué Ai, amiga Deixa eu pegar teu bebê Deixa eu pegar teu bebê Ai, que bebeca Ai, que bebeca Ai, tia Ai, tia Ai, tia Ai, tia Ai, tia Que cheiro horrível Amiga Eu acho que meu bebezinho sujou a fredda Eu vou ter que trocar Ai, vamos lá em casa Eu moro aqui na frente Ai, vamos Vamos então Ai, meu Deus Tava bebendo da mãe Oh Mas a minha cachorrinha Ah, não se preocupe O Josué cuida da... Como é mesmo o nome dela? A Neide Josué Cuida da Neide Cuida da Neide Cuido Vai com Deus Vai com Deus Tchau, vai com Deus Ai, que cadela mais feia Deve ser fedorenta Fedorenta, eu? Será que empurra? É você que tem pior Ai, deixa eu ver Ai, que roubo mais engraçado Vou poupar Agora a mim Vai fazer O clima que esta a cena Haa Meu avi Uranzio Agora a mim vai bater em você É pra espantar os maos espíritos Um, dois, um, dois, um, três! Ai, que cachorro mais feio! É cachorrinho! Calma, cachorro! Cachorro! Josué vai comprar um chiclete! Você tá bem? Ai, mais ou menos! Ele me deixou um pouco tonta! Ah, deixa eu te ajudar! Nossa! Eu nunca vi um menino tão terrível! Eu já vi pior! Sério? Obrigada por me ajudar! Que isso? Cachorro é pra essas coisas? Ai, eu quero voltar pra minha casa! Eu não sei onde está minha dona! E onde é que você mora, baby? Bem, eu não costumo dizer isso pra estranhos! Não seja por isso! Deixa eu me apresentar! Quem olha pra mim não sabe dizer qual é minha raça e o meu peito grito! Mas tente entender! É simples assim! Vou contar a história de como eu nasci! Meu ex-alvo era um policial! Au, 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 au! Se casou com uma afeganal! Au, 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 au! Minha avó se envolveu com um toque! E nós eram 14, filha! Au, au, au! Que história canina! A mistura de raça tem ameaçida! Au, au, au! Que história canina! A mistura de raça tem ameaçida! Na minha família tem raça, aqui não é mole! Au, 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 au! Tem pulpa bacia forte! E até quando... Au, 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 au! O fim de São Bernardo, o fim de Magal, cantaria no... Eu cantaria por... Au, au, au! Que história canina! A mistura de raça tem ameaçida! Au, au, au! Que história canina! A mistura de raça tem ameaçida! Quem olha pra mim não sabe dizer qual é minha raça! A mistura de raça tem ameaçida! Mas quem te entender? É simples assim! Sou um malandro desde quando eu nasci! Malandro! Ah! Malandro! 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 Que nome interessante! O nome é só o começo, baby! E o seu, qual é? O meu nome é... Ah, vocês estão aí, né? Não estou. Agora vocês vão ver só. Se esconde ali, ó. Ai, que bando de cachorro tenho. Acho que aqui ele não se encontra mais. Eu estou cansada e eu não sei onde é a minha casa. E já vai anoitecer. Calma, baby. Circula por todos os lugares. Conheça a cidade como a palma da minha pátria. E o seu dono deixa? Eu não tenho dono. Eu sou livre como um passarinho. Hum, eu já vi vários passarinhos. Presos em gaiolas. Mas eu não consigo ver preso numa corrente. Ou ter um dono. O meu negócio é conhecer gente diferente todos os dias. Entendi. Então você não tem casa, malandro? É claro que eu tenho. Ah, bom. E onde fica? Olha pra cima. Não entendi. Baby, o meu teto é o céu. E a minha casa é o mundo todo. Não é a mesma coisa. É melhor porque... Eu... Eu mudo todos os dias. E não enjoo nunca. E comida? Quem dá comida pra você? Bom, às vezes eu acho umas coisas bem interessantes. E é claro. Eu sempre vou a restaurantes. Hum, e eles deixam você entrar? É claro que não. Eles levam do lado de fora pra mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não quis ofender. Ah, não tem problema. Muita gente me chama assim. E pra falar a verdade, eu até viro umas latinhas mesmo. Impressionante! Encontrei uma latinha que alguém te... Aham. Exercício eu vou fazer! Pra quê, Boris? Pra poder emagrecer! E o que mais? Ossos eu não como, não! De hoje em diante? É só a ração! A... A... Ossos eu não como, não... A... A... E... A... 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 Ei, malandro, quem é essa aí? Malandro, esse é o nome perfeito pra você. Você ainda não me disse seu nome, baby. O meu nome é Leite? Leite! 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 Leite, Leite, muito desculpa. Leite, você parece uma cadela fina. Deixa eu lamber sua pata. Calma, baby. É com o maior respeito. É que eu não tô acostumada. É, pelo menos você não tá acostumada mesmo, hein? É isso que dá. Morar em casa, ter um dono. Malandro, esse é justamente o meu problema. A minha dona, ela teve um filhotinho e passa o tempo inteiro com ele no colo. Ela não me dá mais atenção como antes. Ah, e a sua dona continua amando você. E quando você tiver os seus filhotes, você vai entender. Eu, filhotes, nunca! Quando você achar um cachorro bem especial, você vai querer ser mãe. Isso nunca vai acontecer. E dizem que ser mãe é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com alguém. E tem tanta coisa bonita que você deveria conhecer. Como que é, por exemplo? Tem um lugar aqui perto que dá pra ver o pôr do sol. Ah, pôr do sol eu vejo todos os dias. Mas não igual a esse. Sim! Caraca, eu não vou escorrer! Paco! Ah, é por isso que você tá magrinho, Paco. Corro o tempo todo. Sabe, Paco? Um malandro falou que eu faço exercícios que eu tô muito morto. Aí eu corro. Eu corro muito, sabe? Eu corro mesmo. Eu corro um monte. Eu corro, eu corro. Eu corro desesperadamente. Só que aí eu fico com mais fome ainda. Foi impressionante. Ô, voz. O que você tá fazendo com esse hack, cara? Olha as minhas companhias, meu. Eu já falei. Eu não sei. Eu fui mostrar meu ossinho pra ele. Por acaso, você está falando da minha pessoa? Meu osso? Não, é só, cavaleiro. Achou esse osso? Fui eu. Não, é verdade. Ora, esse é o meu ossinho que eu tenho. Não, esse osso é meu achando o fundo do maracão. Não, é meu. É meu. Saia. Você já consegue mais simplificar a nossa? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Só se põe, mais coisas aparecem. Poxa. O que foi? Eu estava pensando. Essa beleza toda. Quem construiu o sol? Deve ter dado trabalhão, né? Os humanos não dizem que instruir, David. Os humanos dizem criar. Então, quem criou o sol? Bom, uma vez eu vi uma mulher dizendo que foi alguém chamado Deus. E não só o sol, mas a lua e todas as coisas vindas. Até nós, os cachorros? Até nós, os cachorros, David. Puxa. Deus deve ser muito inteligente. E onde é que ele fica, malandro? Bom, isso eu acho que ninguém sabe. Olha, o sol já está se pondo quase todo. Nossa. Eu nunca tinha reparado como é lindo. Quer ver uma coisa mais linda? A lua! Viu? A gente nunca fica sozinho. Uma vez, eu vi um homem cantar debaixo da janela da mulher que ele gostava. Isso os humanos chamam de serenata. Serenata? É, porque é cantado ao sereno. A Luz da Lua. E a música que ele cantava pra ela era mais ou menos assim. Quando à noite eu vejo teu olhar Tudo em mim Começa a mudar, mudar, mudar Os meus olhos se arregalam de emoção Bate mais forte o coração Não entendo o que aconteceu E por pouco sempre que estou te vendo O que eu quero é ficar sempre ao meu lado O que eu quero é você, meu namorado E agora vendo a lua que nasceu Eu só te peço, meu amor Um beijo teu Uau, baby Isso foi puxa Puxa Eu nunca tinha sentido Uma pulga antes Deixa eu, deixa eu caco Não, está escuro, malandro Que você pode me fazer cócegas Qu Porque é um dia de avedra A palhaça da Silva E a destreça da nossa遣gueira É o Θ increasing No nosso circo todo mundo pode entrar, no nosso circo qualquer um pode brincar. Venha sorrir e abraçar o seu vizinho, que está sentado bem quietinho ao seu ladinho. No nosso circo todo mundo pede bris, no nosso circo o importante é ser feliz. Venha dançar, esqueça a monotonia, você também será artista por um dia. Só levantar a bunda da cadeira e dançar, e dar um grito de alegria meia volta no ar. Venha brincar qualquer que seja a sua idade, pois o que importa é só ter felicidade. É só levantar a bunda da cadeira e dançar, e dar um grito de alegria meia volta no ar. No nosso circo todo mundo é importante, o mundo poderia ter um ponto mais poderente. Não, malandro! Eu nunca tinha visto um circo antes! Eles são tão divertidos! Eles viajam o mundo todo, levando alegria para as pessoas! Eles não tem uma casa só! E nem eu? Não, malandro! Eu tenho de voltar para casa! Já é tarde! Ok, baby! Eu levo você para casa! Lady! Eu falo tudo! Eu estava ficando preocupada! A minha dona! Eu tenho que ir, malandro! Tchau! Tchau, Lady! Ah, Lady! Eu vou ficar a noite toda aqui na frente da nossa casa, só para te ver amanhã de manhã! Será que é amor que eu estou sentindo? Eu não consigo expressar em latidos? Só pode ser o amor! Eu vou sonhar com você essa noite, Lady! Nós dois! Correndo atrás de um gato! Quando está escuro e todos dormem, eu posso agir com tranquilidade! Olha! Uma janela! O que será que tem lá dentro? Quem sabe eu não encontro um osso? Mas isso... Mas isso é cheiro de bebê? Quem sabe, se eu der uma mordidinha, ninguém perceba! Não tem nada para você aí, seu rato! Não se meta! Essa casa não é sua, que eu sei! Foi você quem pediu! Vai! Vai! Malandro! Você está bem? Desculpa ter feito todo esse parâneo na frente da sua casa, Lady! Mas é que aquele rato... Cachorro! Ele ia morder o bebê! O bebê! Você salvou o bebê! Meu herói! Lady! Crista, eu tenho uma novidade! Eu conheci um cachorro! Ah! E pode-se saber, qual é a raça e o nome do sortudo? O nome dele é Malandro! E eu não tenho apenas uma raça, eu sou de uma família enorme! Ah! É vira-lata! Toca! O amor! O amor encanta, né? Malandro! Oh Lady! Oh Lady! Malandro! 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 A Lady também está... Malandro! Malandro! A porta! A Lady! Eu tenho que ir atrás deles! Não! Não seja fumado! Você precisa de um plano! Um plano? É! Mas você precisa de uma estratégia! Ah! Não adianta! Cada vez mais eu me convenço que cachorro é tudo burro! Tem ração dentro da cabeça! Ai! Chope a jaula lindinha! Vou passar! Passa! Chope a ventrô! Passa! 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 Cachorro bem cuidado! Tira sabão melhor! Lava mais pronto! Silêncio! Silêncio! Você! Você! Não! Você, minha lindinha! Você vai ser a primeira! Mas não precisa ficar com medo, não! Não vai doer nada! Ou melhor, quase nada! Solta, Lady! E o Paco? E o Boris? Malandro, você veio me salvar! Não! Ele veio me salvar! Meu herói! Não queima meu filho! Malandro! É, Lady! Mas o quê que é isso? O pulgadinho é só um verdadeiro super-herói! Mas vai se der... É muito bom! É muito bom! Olha aqui! Você, seu vira latinha! Você não serve nem pra virar sabão! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Não! Não! Isso aqui está viando, um gaviano! Sai daí, sua velhinha! Vou fazer uma cancha, você! Sai daí! Sai daí! Não! Sai daí! Não! 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 Foi morta no céu! Foi morta no céu! Não! Ah, não! � quarter! FazER G Eyes... Não dogs assim! Não... Vitor! Vitor! Deixa eu rolar! Vamos logo! Pronto! Acho que ele não vem mais atrás da gente! Estamos seguros! Ah, aquele galinho de briga viu que é bom pra torcer! Nunca se meta com uma penosa pô-pô-poderosa! Obrigada, Crista! Se não fosse você, não teríamos conseguido! E eu que achava que todas as galinhas eram burras! Como é que é? Eu vou ter ideia, Cláudia! Muito obrigado por ser salvo nossas vidas, Crista! Eu prometo que nunca mais corro atrás de galinhas só pra me divertir! Uma pata lava a outra, baby! É talvez um dia você salve a minha vida também! Mas agora eu vou indo porque eu quero ver se eu pego umas sobras bem fresquinhas da feira! Oi, amiga! Ai, pessoal! É que essa fuga, ela me cansou muito! Boris, você seguiu minhas dicas de exercício direitinho? Ai, mais ou menos, malandro! Mas é que, sabe? Eu acho que as galinhas, elas não gostam mesmo de mim! Olá, Boris! Olá, Boris! Que cabelinha linda cara! Olá, Boris! Olá! O meu nome é Bridget! 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 Eu ouvi falar muito bem de você, sabia? Emil, você não quer me ajudar a cavar um burraco? Tem um osso enterrado lá dentro? Um osso? Eu quero, eu quero procurar um osso! Oh, 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 oh! Vai saindo daí, oh, magrice, é ali! Que o negócio agora é com Boris! Malandro! 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 É que eu tenho vergonha! Malandro! Lembra que você disse que se um dia eu me apaixonasse eu ia querer ter filhotes igual a minha dona? Lembro! Pois é, aconteceu! Você vai ser mãe? Não! Eu me apaixonei! Apaixonou, é! Por um cachorro muito especial! Ele é nobre, educado, inteligente! Parabéns, Parabéns, Lady! Você merece mesmo um cachorro de raça que lhe faça sentir orgulhosa! Só quero atrapalhar o seu romance! Malandro! É você! Ai, meu Deus! Eu! O jeito que eu sou me aceitarão, me trato com muita atenção! Se eu não tenho uma família nobre Sem rolar com nobreza no chão! Minha dona entendeu que o que importa É um amigo fiel sempre ter! Respeitando os cachorros da rua Meu respeito irá merecer! Não importa a raça ou a cara Vira-lata também tem direito Há carinho, comida e uma casa Ser tratado com muito respeito Essa história é demais, meu amigo Ninguém mais morre o perigo Vem com a gente subir lá no morro Vem gritar, é legal ser cachorro Vem brincar, é legal ser cachorro Vem gritar, é legal ser cachorro Vem gritar, é legal ser cachorro Tchau, tchau Tchau, tchau